Gente, vamos fazer aqui o evento sazonal, né? Vou fazer a noite, né? A gente tá fazendo a noite pra postar na sexta-feira. Salve Mbappe! E o sazonal hoje, Zé? Esqueceu, né? Zé Paraguaio. Não, eu não fiz porque como a noite não tá tendo... As corridas online estão bugadas, né? A maioria. Aí eu tô deixando pra fazer a noite pra gente ter algo pra fazer aqui durante a live. Vamos ver aqui. O que que tem aqui no Super 7 aqui pra galera pegar? Olha, tem uma... Olha a Lamborghini Diablo GTR. É um carro bom. É um carro legal. O que que tem pra gente fazer aqui? Ó, tem uma MC12 ali que é boa, né? Vamos ver o que que tem na loja do ForzaTool. Ah, eu não gosto desse carro aqui não, véi. Os caras vão ficar bravos comigo. Quem é esse carro é do Gran Turismo, não sei o que, lendário, mano. Eu não... Esse carro... Ué, mas esse carro aqui ele vai dar num evento sazonal, não é? É, esse carro aqui vai dar nos próximos eventos. Então pega aqui, gente. Ó, já pega esse carro aqui que não tem. Eu gosto dele, né? Porque ele parece muito uns carrinhos BR, né? É, vamos começar aqui pelos mais fáceis. Tira uma foto de qualquer carro nos... É... Ah, é lá nos jardins? Hum... Eu sei onde é que é esse jardins. Pera aí, deixa eu entrar no mapa. Deixa eu tirar tudo aqui. Deixar só evento sazonal. O jardim eu acho que fica aqui, ó. Aqui, ó. O jardim fica aqui. Ah, vamos lá. Tem a categoria do carro aqui pra gente tirar foto. É... É... É, não sei o que. Cult. Ah, esse aqui. Carros cult. Ah, é esses carrinhos aqui pequenininhos. Vamos lá. Pegar esse aqui mesmo. Pode ser esse carrinho aqui. Eu não sei porque essa frente dele me lembra Brasília. Mas é... Não parece não. Eu sei. Aí, o primeiro a gente conseguiu. Deixa eu ver aqui. Ah, olha esse aqui. Corrida online pra pegar aquele pejôzinho. Que legal, cara. Vamos fazer esses três aqui que são fáceis, né? A gente tem aqui uma placa de perigo. Aqui. Eu vou ficar daqui, ó. Bora aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é a... As Tomate em VUCA e de São Forza, tá? 195 metros. Beleza. As Tomate... Esse aqui é o Edson Forza, tá? As Tomate em VUCA e de São Forza. Carro top e barato. Tonagem tá compartilhada. Vamos ver qual é o próximo aqui. Vamos fazer aqui esse... Essa área de velocidade. Vamos lá. Ixi, é na... Na terra. Tá escuro. Eu não consigo ver se esse aqui é pneu de rali. Eu só sei que eu tenho duas diabos. Uma tem pneu de rali e outra pneu de... De... De corrida. Aí, lá na descrição, na hora que baixar a tonagem, dá pra saber. Ixi, ó. Eu tô lento aqui. Entrei lento aqui na curva. Quase que eu... Que eu passo no lugar errado, hein? Esse carro aqui, ó. A tonagem dele tá compartilhada. Tem duas versões. E esse carro aqui tem como pegar lá no backstage, né? Ele tá lá como prêmio. Carro top na classe S2. Deixa eu ver aqui o próximo aqui. Esse aqui, ó. É o radar de velocidade. Tem que passar aqui a 225. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Presta atenção. Ó. Tomar cuidado. Tem uma árvore bem aqui escondida. Lamborghini Diablo. É. Esse carro aqui consegue fazer as coisas, né? Vamos ver o próximo aqui. Qual que é o próximo desafio. Ah, agora são as corridas? São as corridas agora. Vamos fazer aqui essa corrida aqui pra pegar o DS. O Racing aqui, né? DS 3 Racing. Classe B. Vamos ver se vai agora. Vamos entrar. Solo. Aí. Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu entrei no evento. Aí tá vendo que tem três ícones brancos aqui, ó. Um, dois, ó o outro aqui. Tá vendo? Três ícones brancos. Se eu entrar em outra corrida que tem um ícone laranja, eu vou cancelar o progresso desse aqui. Então faz os três ícones brancos. Depois você entra em outro evento, que é o laranja. Beleza? Gente, eu vou deixar compartilhada a turnagem do Fiesta 2014. Aqui só pode tração dianteira nesse evento aqui. Ah, é. Vamos lá. Bora aqui, gente. Fazer a corridinha. É só tração dianteira, né? Que pode participar. Tonagem do Fiestinha tá compartilhado. Aí o pessoal fala que esse aqui é o melhor Fiestinha, a versão mexicana, né? Eu acho que é desse ano aqui, ó. Só que esse aqui é o ST, né? Esse aqui é o ST. Moisés, muito obrigado, Moisés, pelo Prime. Obrigadão. O melhor Fiesta é o do México? É o mexicano? É o mexicano. Muka, você mora em qual bairro há em Goiania? Rapaz, tu tá querendo vir aqui, é? Eu moro no Jardim das Aroeiras. Tu é de Goiânia? E aí, aqui é bom demais. Rapaz, eu tô querendo comprar uma bicicleta pra mim. Comprar uma bicicleta. Eu vi uma bicicleta lá no shopping por R$ 1.300. Bonita até. Salve, Fael, beleza? Pois é. Esse carro é bonito, né? Esse carro é bonito. Sim, tu colando o AI. Vou passar em todas as ruas buzinando. Se escutar, já sabe. KKKKKKK. Ô, louco. Olha aí, gente. Não acredito. Bora. Ué, achei que ia ter uma água ali pra não passar. A atração dianteira é de boa, né? É, a classe é baixa também. Dá pra controlar tranquilo. Dá pra controlar na moral. Esse carro aqui, prata, eu acho bonito. Essa cor aqui também é legal, né? É feia. Ah, vou comprar uma bicicleta de R$ 1.300. Achei bonita a bicicleta. R$ 1.300. Vou lançar mesmo. Eu não curto moto, sabe? Bicicleta eu já gosto. Eu acho bicicleta super legal e de boa. Evento concluído. Pegamos o DS3. Vamos ver qual é o próximo aqui agora. A outra corrida. Vamos fazer essa corrida aqui pra pegar a Ferrari 360. Opa, classe S. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Solo. Agora a gente entrou no evento de corrida de rua. Tem uma, duas, três. Tem que fazer as três pra depois entrar em outro tipo de corrida, tá? Ó, gente. É só o carro italiano, né? Italiano. Olha só. Todos esses carros aqui estão com a tunagem compartilhadas. Todas as tunagens estão compartilhadas. Eu vou de Lamborghini Huracan. Salve, Raul. Raul, Raul. Eu tô fazendo o sazonal esse horário porque hoje à tarde eu tive que fazer algumas coisas, né? E eu parei pra pensar. Eu até cheguei num horário que dava pra fazer o sazonal à tarde, né? Só que aí, pô, o modo online tá ruim. À noite, às vezes, não vai ter muita coisa pra fazer. É melhor eu agilizar esse evento sazonal à noite, né? Porque aí fica melhor pra fazer a live. Mas eu prefiro fazer o sazonal à tarde. Eu vou fazer a tarde depois. Porque, né? Opa. Também que o carro aqui me guiou. Porque eu ia pro lado errado. Será que vai ter esse kit aqui no Horizon 5? Tem que ter, né? Tem que ter. Uma borrada. Opa, opa. Ainda bateu. Bora, vambora. Eu só tô tirando o fino. Só tô tirando o fino das coisas. Vire, vire. Era pra ser um drift top. Peraí que agora eu respondo aí. Pronto. Ó, evento concluído. Ganhamos a Ferrari 360. Vamos ver qual que é o próximo aqui agora. É esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui é pra ganhar o traje, né? Vamos entrar aqui nesse evento aqui. Olha, tem... Eu vou com esse carro aqui, né? Esse DS Superleggera. Mas tem esses outros modelos aqui, ó. Pra quem quiser, tá bom? Essa Mercedes, PO, Ferrari, Zagato, Vantage, Oni 77 e o de DLC. Mas eu vou com Superleggera. Eu vou com Superleggera. Vamos lá, vamos lá. São três eventos da categoria desses carros italianos, tá? Três eventos. Ah, não tem segredo. Todas as sonais estão compartilhadas. Uh! Vamos lá, vamos lá. Tem que o evento... Por enquanto, o evento tá de boa. E se sair um GT1? Não, GT1 era a categoria, né? O Porsche GT1 lá, se eu não me engano, era a categoria de corrida que tinha. Acho que não sai GT1, não. Pensei, tu. Peraí que agora eu olho aí. Peraí. A pau fez calor na academia, menino. Lotada. Ai, ai, loucura. Sério? Saiu 901 GT2... GT3 RS? 2022? Nossa, vamos ver ele depois. Caraca, que top. Esse carro é muito bonito. Nossa, eu vou querer, velho. Geralmente, o GT2 RS, ele parece um... Um carro da Hot Wheels. O GT3 RS. Tanta coisa que ele tem. Peraí que agora nós vamos ver essa novidade aí. Tinha que ser a capa do novo Horizon, né? Aquela Mercedes lá, ela já tem um tempinho já no mercado, pô. Ai, ai. Esse carro é bonito. Eu gosto desse carro, cara. Show de bola. Evento concluído. Ganhamos o traje. Vamos ver aqui qual é o próximo aqui. Ah, tá. A gente já fez as corridas. Agora a gente vai fazer aqui os rivais mensais. Vamos entrar aqui. Vamos lá, ó. Não pode bater na parede, senão vai sujar a bola. Tem um rival aqui. Valeu, Pedro. O carro nem faz barulho, ó. Não faz barulho. Mas esse carro aqui, ele é cheio de disparar um goleiro. Por quê, mesmo? Por onde é que esse carro vai? Porque tem esse tanto de trem. É do Top Gear, né? Eu sei que é do Top Gear. Nossa, ele tem uma estabilidade muito boa. Dá pra sentir no controle. Pronto. Sem bater em nada. Ó, fizemos aqui já 50%. Já pegamos aqui o Mazda Cosmo. Vamos procurar aqui agora a ranqueada, né? A gente tem que fazer uma ranqueada aqui. Eu vou entrar aqui na aventura online. Aventura classificada. E aqui a ranqueada. Ó, achamos aqui, gente. Achamos. Olha que sorte. Eu achei a corrida de rua S2. Nossa. Fizemos a ranqueade. Não valeu? Por que que não valeu? Olha só. Eu fiz a ranque, gente. E ela não completou, não. Eu vou fazer o Forza Tom. Tom. Eu vou fazer o Forza Tom. Aí se... Depois que nós terminarmos o Forza Tom, a gente vê lá o que aconteceu com a ranqueade. Adquiri pilote um super carro retrô. Vamos ver se eu tenho. Deixa eu ver aqui. Super carro retrô aqui, ó. Ah, tem um EB110. Deixa eu salvar aqui. Ih, tem EB110. Tem Ferrari aqui, ó. Ford GT. Ah, eu vou querer andar de Ford GT. Ah, não. MC 12. Eu gosto da MC 12. Ela é muito boa. Tem aqui, ó. Ixi, tem carro pra caramba, mano. Tem carro pra caramba. Aí pode escolher. Caraca, Ford GT é louco, né? Eu vou pegar o Ford GT. Ó, adquirimos o carro já. Olha aqui, ó. Vença três eventos da série de corridas de estrada. Beleza. Três eventos da série de corridas de estrada. É só a gente entrar aqui no centro criativo. Eventos de projeto. Em alta. Aí aqui já tem os retrozinhos aqui, ó. Eu não vou entrar na ranqueada agora, não. Eu deixei lá começando. Tem um evento aqui 0,2 km, tá? Vamos fazer isso aqui que é o menor. 0,2 km. Vamos lá. Tem que fazer isso aqui três vezes, tá? Aí. Beleza. Três vezes. Olha, fizemos os três, hein? Fizemos as três corridas. Qual que é o próximo? Que ganha três estrelas no radar de velocidade de Roman Miller. Roman Miller. Tem que fazer aqui 362 pra... Eita lasqueira. Tem que pegar um carro brabo aqui, viu? Tem esse carro aqui, gente. Qual é o nome desse carro? Pra fazer o radar lá. Tem essa Mercedes AMG CLK GTR 1998. O Forza tá repetindo os sazonais, né? Essa aqui é da Zantimes, né? Essa tonagem que eu nem lembrava que eu tinha feito. Vamos lá. 360. De boa. Olha o pneu, olha o pneu. De boa. A tonagem dela tá compartilhada aí, ó. O próximo aqui, gente. A gente tem que pilotar por 15 milhas, tá? Eu vou fazer uma corrida em Golias. Vou fazer um goleão aqui. Bora lá. Vou entrar em Golias aqui. Retrou. Só que eu quero ir com outro modelo. Vou querer ir de Forza GT. Vamos lá. Na hora que der aqui, eu paro. IPVA? Eita. IPVA não deixa eu em paz nem jogando, olha lá. IPVA. Tô lascado. Quando bater 15 km aqui, é 15 quilômetros, né? Eu acho. Aí a gente, né? A gente para. Não precisa terminar a corrida, né? Aí, ó. Conseguimos. 24 km. Olha, concluímos aqui, ó. Mais um. 80%. Ué. Ganhamos a Maserat. Ah, fizemos 80% aqui. Ué. Deixa eu ver. Ué. Agora que atualizou o trem aqui, véi. Ô louco, bicho. Ué, mano. Não tá... Não tá... Eu acho que é por causa do horário, né? A noite. Não tá conseguindo achar ninguém pra fazer isso aqui, não. Eu vou deixar isso aqui pra lá, então. Então, fizemos 80% do mesmo. Deixa eu ver aqui o que que tem lá no backstage pra gente voltar, né? Deixa eu ver aqui. Bora entrar aqui. Deixa eu ver o que que tem lá. Ó, esse carro aqui, tração traseira, ele é top em Colossus, tá? É um carro muito bom. Mano, eu... Eu, assim... Essa Ferrari aqui a gente já ganhou ela a rodo, né? Eu vou voltar nesse carro aqui pra mim os dois aqui. Depois eu vou fazer um vídeo dos carros que compensa pegar aqui, né? É... Tá valendo a pena demais pegar alguns carros aqui. Eu tenho 24 passes do backstage, mano. Eu tô esperando o carro pior, né? Obrigado, Laney. Muito obrigado por virar sub. Seis meses de sub. Salve, muito obrigado pelo apoio aí, meu querido. Terminamos aqui o evento sazonal. Obrigado, viu?